Fala galerinha da turma 902, gente, mais vídeo pra vocês. Como eu já falei, gente, vou lá assistindo durante a semana aí, pra ficar legal aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai falar nesse fatoração de polinômio. Gente, vamos sublinhar aqui esse... Vou aumentar esse aqui. Mas tá escrito fator evidência, fator comum evidência, é que a gente vai falar, tá? Então, vamos procurar aqui alguns exemplos, que é bem tranquilo, gente. Eu não vou pegar esse agora, não. Vou pegar o mais fácil. Vou botar o meu aqui pra vocês, tá? Vou botar um exemplo meu, prático, aqui, ó. Vou botar dois exemplos aqui, ó. 3x mais 3y, tá? 3x mais 3y. O que é fazer, o que é fatorar um polinômio? Isso aqui é um polinômio. 3x mais 3y é um polinômio, tá? Então, como que eu posso fatorar isso? O que é fator comum? O que é fator evidência? Olha como é fácil, gente. Aí eu pergunto pra vocês. Não vou botar sinal de igualdade aqui, não. Então, aqui pra baixo. Aí eu pergunto pra vocês. Qual o nu? O que que aparece nos dois? Aqui é o primeiro monônimo e aqui é o segundo monônimo, né? O que que aparece em comum nos dois ao mesmo tempo? Não é o 3? Então, ele vai pra fora. Aí você vai abrir parênteses, tá? Aí vai colocar quem não veio pra fora. O x mais y. Gente, vocês têm que pensar também na volta. Porque se eu multiplicar 3 vezes x, 3x. 3 vezes y, 3y. Professor, é só isso. A fatoração, só. Fator evidência, só isso. Então, vou botar outro aqui. Outro exemplo aqui pra vocês entenderem melhor. Vou botar 5p. menos 5s. Vamos lá, de novo. Quem aparece em comum nos dois aqui? Professor, lógico, é o 5. Então, ele vai pra fora. O professor pra fora, gente, é fora do parênteses. Então, quem vai ficar dentro do parênteses? Professor, é o p menos s. Isso acertar, isso mesmo. p menos s. Então, fator evidência, gente, é você olhar que tem comum nos monônimos, no polinônimo. O que tem comum aqui é o 5, tá? Então, ficou fatorado. A fatoração do 5p menos 5s é 5, abre parênteses, p menos s. Aqui, a fatoração do 3x mais 3y é 3, abre parênteses, x mais y. Tudo bem? Então, gente, aqui pode aparecer alguns diferentes, tá? Professor, e como que eu fatoro isso aqui? Gente, aqui eu tenho 12x, 6y e menos 9. Gente, a gente não pode, você não pode botar o 12 pra fora, nem o 6 pra fora, nem o 9 pra fora, porque são todos os 3 diferentes, mas tem um númerozinho ali que dá pra dividir os 3 ao mesmo tempo. Professor, o 3 dá pra dividir por... O 12 não dá pra dividir por 3? Sim. O 6 não dá pra dividir por 3? Sim. E o 9 não dá pra dividir por 3? Sim. Então, é ele que vai pra fora, tá? Então, aqui dentro, você vai colocar... Então, quando você divide 12 por 3, vai ficar o quê? 4. Então, vai ficar 4x, tá? Porque se eu multiplicar de novo, 3 vezes 4, 12x. Beleza. Mais... Então, aqui eu vou colocar 2, professor, sim. 2y, tá? Porque se eu multiplicar 3 vezes 2y, vai ficar 6y. E aqui menos... E aqui tem que colocar 3z, né? Porque se eu multiplicar... Se eu multiplicar 3 vezes menos 3, menos 9z. Então, tá simplificado. Tá aqui, ó. Tá? Então, vamos pensar nisso aqui agora. Isso aqui... Professor, isso é mais difícil. Não, gente, não é mais difícil. Vocês podem perceber que os números, tá? Não são assim... Não tem fator comum entre eles, porque aqui é 2 e 3. Vamos olhar para as letras. As letras podem ser, ó. Aqui tem A ao quadrado. Aqui tem A ao cubo. Aqui tem A. Aqui tem A. Aqui tem A. E aqui tem A. Beleza. Aqui tem B. Aqui tem B. Aqui não tem B. E aqui não tem B. Então, quem vai pra fora nessa brincadeira aí? Vai ser o A. Mas o A, gente, a gente sempre coloca aquele que tem menor expoente. Quem ser o menor expoente? A com expoente 2. Então, A com expoente 2, que vai pra fora. Cadê? Tá? Então, vai ficar aqui dentro do parente quem restou, quem não foi lá pra fora. Então, vai ficar 2B, né? Primeiro vai ficar 2B. Tá? Mais. Aqui tem que ter o cuidado, ó. Aqui vai ficar 3. Aqui pra A, pra ser A, 3, né? Tem que botar A1, né? Então, vai ficar 3. A, C. Professor. E menos, depois eu vou explicar. Menos. Aqui não é A2? Então, aqui eu vou colocar A2. Vou entender melhor agora. Vamos lá. Vamos entender isso. Se eu multiplicar aqui A2, A ao quadrado, vezes 2B, não é só juntar, né? Beleza. Vai ficar 2A ao quadrado, B. Beleza. Aqui o 3. Se eu multiplicar esse 3, né? Com esse A2, vai ficar 2, né? 3. Mas olha só. Esse Azinho aqui, se eu multiplicar com A2, vai ficar 3. E repete o C. É só vocês pensarem assim, gente. A letrinha, como não tem, quando não tem nada, é 1, tá? Então, se eu multiplicar esse A2 com esse A1 aqui, vai ficar A3. E o C repete, tá? Então, vou botar um 1zinho aí pra vocês no coisa. E aqui, por que ficou A2 se era A4? Porque eu já tenho um A2 aqui fora. Então, tem que ficar 2 aqui. Se eu multiplicar A2 com A2, A4, tá? Então, a fatoração é essa, tá bom? Isso aqui se chama-se fator em evidência. Vamos ver se tem outro aqui? Não, é aquela fatoração. Então, a gente vai pros exercícios. A gente vai pros exercícios agora, depois a gente volta pro agrupamento. Vamos procurar exercícios onde tem fator em evidência. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Fatorar o polinônimo. Então, aqui tem x ao quadrado. Aqui tem 8xy mais 9y ao quadrado. Professor... Não, aqui não. Aqui não é exercício, gente. O exercício é lá pra baixo. Vamos lá. Aqui chegamos nos exercícios. Gente, aonde for fator em evidência, a gente vai trabalhar. Quando não for, a gente vai voltar lá pra cima pra ver as explicações. Aqui a letra A é fator em evidência? É. Vocês podem perceber que nos três termos, nós temos x ao quadrado, assim. Então, é o x ao quadrado que vai pra fora, gente, tá? Opa. O x ao quadrado que vai pra fora. Então, quem vai ficar dentro do parênteses vai ficar o A mais B no segundo membro. Aqui vai ficar o A do primeiro membro, do primeiro polinônimo, do primeiro monônimo. Vai ficar o B aqui menos 7, tá? Então, vocês perceberam que eu tirei o x ao quadrado dos três, né? Então, aqui tudo é x ao quadrado, então vai ficar o x ao quadrado pra fora. Se eu multiplicar, volto, ó. x ao quadrado vezes A, A x ao quadrado. x ao quadrado vezes B, B x ao quadrado. x ao quadrado menos vezes menos 7, menos 7x ao quadrado. Então, a letra A, questão 1, a fatoração é assim, tá bom? Então, vamos ver aqui. Gente, repare que os números, só quando eles forem divisíveis por alguma coisa, que eles vão também ser fatorados, tá bem? Então, vem um pra fora. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 8A5B. Eu tenho 12A3. Gente, aqui esse 8 e o 12, existe um número que dá pra dividir os dois ao mesmo tempo. Não dá? Não é o 4? Que é divisível pelos dois ao mesmo tempo? Não é o 4? Então, o 4 vai pra fora. Mas eu tenho a letra também que aparece em comum nos dois, ó. O A5 e o A3. O menor expoente que vai pra fora. Então, o A3 vai pra fora. Tá? Então, a gente vai colocar do parênteses. Vamos ver. Vamos ver o que a gente coloca do primeiro. Do primeiro polinônimo que a gente mexeu, a gente tirou o 4, né? Então, pra voltar no 4 aqui, pra voltar no 8, a gente tem que colocar 2. Pensa assim, 4 vezes 2, 8. E pra voltar no A5, a gente tem que colocar A com expoente 2. Então, estão resolvidos aqui. Mas, bem, eu já tenho 4 aqui. Pra eu multiplicar e chegar no 12, eu tenho que botar 3. E pra eu multiplicar e chegar no A3, eu tenho que colocar somente 1, que não precisa colocar, tá? Então, fica 2A. Fica 2A2. 2A ao quadrado mais 3. Essa é a minha resposta. Vamos ver se vale a volta? 4 vezes 2, 8. Beleza. A3 com o A2, A5. Beleza. Aqui tem B, gente. Não esquecemos do B aqui. Então, fica assim. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. A5 com o A2. A3 com o A2, A5. E o B repete, tá? E aqui, no segundo. 4 vezes 3, 12. E o A3 repete, tá? 12A3. Então, fatores... Aqui, questão 3. Fatores seguintes polinônimos. Onde não for fator evidência, a gente volta pra aula, tá? Volta lá pra cima, pra explicação. Aqui é como eu expliquei. Dei exemplo igual, ó. 5X mais 5Y. Coloco o 5 pra fora. Tá? Questões fáceis, né? E X mais Y. Certo, gente? Então, tá resolvido essa aqui. Tranquilo. Gente, cuidado quando tiver valores num número, tá? A gente vai ver se eles são divisíveis por alguma coisa, ó. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 14. Vocês vão perceber que eles são múltiplos. Então, o número que dá pra dividir os dois ao mesmo tempo é o próprio 7, não é? Se eu dividir 7 aqui, vai dar 1. Se eu dividir, vai dar 2. Então, vai ser o 7 que vai pra fora. Vamos olhar as letras agora. Aqui eu tenho o A, mas aqui eu não tenho. Então, esquece o A. Aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o B. Então, se eu tenho o B nos dois, o B também é fator comum nos dois. Então, vai pra fora o 7B. Então, pra eu voltar aqui, pra eu voltar, multiplicar e voltar no 7, eu tenho que multiplicar 1. Então, não precisa colocar. Pra eu voltar no A, vou botar o próprio A. Pra eu voltar no B, né? Eu tenho que multiplicar 1 também. Então, não precisa colocar. Então, vai ficar o 7, né? Vai ficar o próprio A aqui dentro. Se eu multiplicar 7B vezes A, vai ficar 7AB, ou 7BA, menos... Agora, no número, pra eu voltar no 14, eu tenho que botar 2. Porque 7 vezes 2, 14. O B não precisa colocar e eu tenho que colocar o X. Tá? Então, fecha parênteses. Vamos ver a volta de novo. Aqui. 7B vezes A, 7BA. Tá aqui. Menos 7B. 7B. 7 vezes 2, 14. BX. BX. Show de bola. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Aqui os números não são divisíveis. Não tem ninguém que divide, né? Ao mesmo tempo, aqui não tem nada. É 1, o 3 e o 5. Então, vamos pras letras. Aqui aparece A. Aqui aparece A. E aqui aparece A. Então, tem que levar, pegar I pra fora, aquela que tem menor expoente. Quando não tem nada, é 1. Então, vai ficar A com o expoente 1. Vou botar umzinho aqui pra vocês, ficar melhor pra vocês visualizarem as continhas. Bem, aqui, se eu botei o A1 pra fora, e aqui A3 vai ficar A2. Na hora que multiplicar, somos expoente. Aqui tem o A2, tá? Mais, aqui tem o 3, opa. Mais, no segundo polinônimo aqui tem 3. E A2, então vai ficar somente A1. Porque A1 vezes A1 vezes A1, A2, e pego o 3, né? E aqui vai ficar mais 5. E eu tenho um A1 aqui. Pra eu voltar no A1, só multiplica por 1, tá bom? Então, tranquilo essas questõezinhas aí. Show, gente? Então, vamos ver aqui agora. Vou botar aqui mais pra frente. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 12, e aqui eu tenho 28. Então, existe um número que dá pra dividir os 3 ao mesmo tempo. Que é divisível pelos 3 ao mesmo tempo. Como menor é 4, né? Aqui dá pra dividir por 4, aqui dá pra dividir por 4. E o 28 também dá pra dividir por 4. Então, o próprio 4 vai pra fora. Nas letras. Nas letrinhas, aqui tem X, aqui tem X, aqui tem X. O X ao quadrado é o menor, então o X ao quadrado vai pra fora. Então, acabou, né? Os comuns, né? Aqui tem Y, aqui tem Z. Não tem comum, mas a gente abre parênteses. Pra voltar no 4X ao quadrado, a gente vai ter que colocar 1, tá? 4 vezes X, 4X ao quadrado vezes 1, 4X ao quadrado. Fechamos aqui. Mais, bem, o número primeiro. Pra voltar no 12, tem que ser o 3. Pra voltar no X3, aqui tem X2 e o próprio X1. E pra voltar no Y, o próprio Y, tá? Vamos pro terceiro. Menos, pra ir pro 28. O 4, pra multiplicar por 28, vai dar 7. O X ao quadrado, aqui tem X ao quadrado, não precisa colocar nada, né? Não tem que precisar colocar nada. Precisa colocar 1. E o Z, repete. Então, fecha parênteses. Acabou. Está simplificado. Show, gente? Começando a entender isso aí, só botar alguém pra fora, né? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 21, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 6. Então, vocês vão perceber que todos os 3 números têm o 3 como divisor comum. Aqui dá pra dividir por 3, aqui dá pra dividir por 3 e aqui dá pra dividir por 3. Então, o 3 vai pra fora como um número. Vamos ver as letras. Aqui tem A, aqui tem A e aqui tem A. Beleza, mas o A com o menor expoente, o A1. Quando tem expoente, é A1, tá? Vou botar 1 pra poder vocês... Aqui tem B, aqui tem B e aqui tem B. Então, B com o menor expoente, B1. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem C, aqui tem C e aqui tem C. C aqui com o menor expoente, C1. Bem, aqui não tem B, só tem B aqui. Então, o B depois vai ficar com alguém aí, vai ficar no terceiro sozinho. Vamos lá agora brincar na volta, né? Vamos lá. Eu tenho 3. Pra voltar pro 21, eu tenho que botar 7. Eu tenho A1. Pra voltar pro A2, eu tenho que botar A1. Eu tenho B1. Pra voltar no B2, eu tenho que botar B1. Eu tenho C1. Pra voltar no C3, eu tenho que botar o C2. Aqui, fechou. Vamos pro segundo. Segundo monônimo aqui. Bota sinal de mais. É que essa brincadeira é legal, né? Vou botar aqui pra cima, depois eu volto lá pra baixo, tá, gente? Não dá pra abaixar aqui. Tá? Vou botar aqui. Então, vamos lá pro segundo, né? Eu tenho 3. Pra chegar no 9, na multiplicação, eu coloco 3. Tá? Eu tenho aqui A1. Pra chegar no A1, não precisa colocar. Eu tenho B1. Aqui é B1. Eu tenho B1 aqui, não precisa colocar. Aqui eu tenho C1. Pra chegar no C1 também, não precisa colocar. Então, é somente 3 aí, tá? 3 vezes 3, 9. B1, tá? Menos. Aqui, né? Aqui eu tenho 3. Pra chegar no 6, na multiplicação, eu coloco 2. Aqui eu tenho 1A1. Aqui eu também tenho 1A1, então não precisa colocar. Aqui eu tenho B1. Quando tem nada no expoente, é 1, tá? Aqui eu tenho B1. E aqui eu também tenho B1, não precisa colocar. Aqui eu tenho C1. Aqui eu também tenho C1, não precisa colocar nada. Aqui eu tenho D, e aqui não tem D. Então, nós temos que colocar o D. O D repete. Então, é tranquilo isso, gente, tá? Então, é assim. Assim mesmo. Gente, aqui é fator evidência, sabendo que M mais M é igual a 10. Ele quer saber o valor numérico. Olha como é fácil fazer isso, gente. Então, o que é um fator comum aqui, 2M mais 2N? O fator comum é o 2. Vai pra fora o 2. O que vai ficar dentro do parente? M mais M. Então, mas ele diz que o M mais N, ele te dá o valor, não te dá? Assim, gente. Ele diz que M mais N é igual a 10. Então, vai ficar 2 vezes... Gente, tá multiplicando, tá? Esse 2 tá multiplicando tudo isso aqui dentro. Então, vai ficar 2 vezes 10. Isso aqui vai ficar o quê? 20, né? Olha que fácil, gente. Vamos pra esse. Vou botar aqui embaixo. Bem, aqui, ó. Ele diz que o A é igual a 4. E A mais B é igual a 8. Bem, o que é um fator comum aqui, gente? O fator comum é o 5, né? É o 5. Mas aqui é o 5 como número. E tem A aqui, tá? O fator comum que aparece nos dois, né? Aparece nos termos. Aqui aparece A. Aqui também aparece A. Mas com A com expoente menor. A com expoente 1. Então, quem vai ficar dentro do parente? Parênteses. Bem, aqui eu tenho 5A. 5. Aqui eu tenho 5 já. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho A. Mas não tenho B. Então, B vai ficar sozinho aqui dentro. Então, aqui eu tenho o 5. Então, vai ficar mais. Aqui eu tenho 5. Não precisa colocar. Aqui eu tenho 5. Tá? Aqui eu tenho A1. Mas aqui eu tenho A2. Então, tem que colocar o A1. Ou somente A. Tá? Quando for expoente... Tá? Quando for expoente 1, não precisa colocar não. Tá, gente? Eu coloquei aqui, mas não precisa colocar não. Então, mas o que ele fala na questão? Opa, fugiu aqui, né? Tá lá pra baixo. Mas o que ele fala na questão aqui? Ele fala na questão que o A é igual a 4. E o B mais A ou A mais B é igual a 8. Então, vai ficar 5 vezes 4, fora do parênteses. E dentro do parênteses vai ficar 8, né? Que é o A mais B ou B mais A. 8. Então, tudo multiplicando. Então, vai ficar assim. Opa, fugiu de novo. Tá, gente? Ele disse que o A, o meu A aqui sozinho, vale 4. Mais A mais B vale 8. Então, aqui eu tenho A mais B ou B mais A. Não importa a ordem, né? E até eu tenho A sozinho. Então, o A sozinho vale 4. E essa soma aqui vale 8. Então, tá tudo multiplicando, tá? Aqui tem um ponto de multiplicação, não aparece, mas é isso. Então, vou botar aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 8, 160. 160, né? Não é isso? 5 vezes 8, 40. 40 vezes 4, 160. Show? Então, vamos aqui, ó. Vou fatore tudo em fator evidência ainda. Ó. Até a letra A, até a questão, essa questão 7, é tudo fator evidência, tá bom? Então, eu tenho 3A mais 6B. Gente, o fator comum aqui é o divisor, o número que dá pra dividir por 3 e por 6 ao mesmo tempo. É o próprio 3. Então, abre parênteses, tá? Então, pra eu voltar, aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3, então não precisa colocar. Aqui eu já tenho A, mas aqui eu não tenho A. Então, eu tenho que colocar o A aqui. Então, aqui eu tenho 6, mas aqui eu tenho 3. Pra chegar no 6, mais 2. E botar o 2, porque 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho B, mas aqui eu não tenho B. Então, eu tenho que botar o B aqui. Gente, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque não vai dar tempo, tá, gente? Vocês vão ter que entregar essa pochila. Tem muita coisa pra fazer. Então, na aula de reforço, enquanto não vem a pochila, a gente vai martelar bastante exercícios sobre polinônimos, tá? Então, aqui, gente. E aqui já tá resolvido. Aqui tem um fator comum também. Aqui eu tenho um divisor. Aqui dá pra dividir por 4? Dá. E o 8 dá pra dividir por 4? Dá. Então, o 4 vai pra fora. Então, aqui, aqui dentro vai ficar o X, né? Se eu for multiplicar 4 vezes X, 4X. E pra chegar no 8, tem que botar quem? O 2. 4 vezes 2, 8. Tá? Simplificado. Tudo bem? Gente, eu tenho menos 2A, menos 4B. Qual o fator comum aqui, ó, nos dois? O 2. O 2 dá pra dividir por 2 e o 4 também dá pra dividir por 2. Mas cuidado com esse sinal de menos. Podemos colocar o menos pra fora? Problema nenhum. O menos 2 pra fora. Tá? Então, aqui dentro. Cuidado, tá? Aqui dentro, pra ficar... Aqui vai ficar o quê? Pra ficar positivo, negativo? Então, aqui tem que ser positivo. Somente A, tá? E aqui, pra ficar negativo, aqui também tem que ficar positivo. Então, mais, né? 2B. Vamos lá, vamos conferir, gente. Se eu multiplicar menos 2 vezes A, menos 2A. Se eu multiplicar menos 2 vezes 2B, menos 4B. Certinho? Matamos a charada. Aqui eu tenho 10N, aqui eu tenho menos 5N. Menos 10N, aqui eu tenho menos 5N. Então, os dois, ó, aqui dá pra dividir por 5, aqui também dá pra dividir por 5. Então, ó, vou botar o menos 5 pra fora. Então, no primeiro ali, pra ficar negativo, tem que ser positivo aqui. Então, vai ficar 5M, né? Não, 2M. Porque se eu multiplicar 5 vezes 2M, vai ficar menos 10M. Aqui tem que ser positivo ainda. Pra ficar, porque o menos com mais vai dar menos. E aqui, pra dar 5, bota 1. Não precisa ir pra dar e dar N, né? O N não tá ali fora, então. Vamos lá, vamos fazer a volta. 5 vezes 2M, 10M. Menos 10M. Menos 5 vezes N, menos 5N. Então, gente, a maioria, né? Tem a questão certa, tudo fator comum, né? Então, a gente para por aqui nessas questões, tá bom? E depois a gente volta com a 8. A 8, a 9, a 10 e a 11, tá? A gente vai falar de agrupamento, de trinônios quadrado perfeito. E é isso, tá bom? Um abraço!